Bom dia, gente! Tá começando a nossa call de tirar dúvidas. E o tema de hoje, né, é... Eu vou mostrar pra vocês como que tá o custo, por conversa iniciada, do conjunto que eu dupliquei ontem junto com vocês. Pra quem não participou ao vivo da call e ainda não viu, essa call de ontem tá gravada, tá disponível no canal do YouTube Suporte Matheus Lopes, na playlist Live de Ligação. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como que tá o custo hoje, depois daquela estratégia que eu mostrei pra vocês aqui na prática, como que eu faço pra melhorar o engajamento da publicação. E isso tende a melhorar o nosso custo por conversa iniciada. Então, eu vou compartilhar minha tela e vou mostrar pra vocês como que tá o custo, né, aqui do nosso criativo aqui, do nosso conjunto, ó. Vou compartilhar minha tela. Deixar aparecer aqui. Pronto. Estão vendo a minha tela? Sim. Responde pra mim no chat, por favor. Sim. Todo mundo vendo a minha tela? Sim. Então, já vou aqui mostrar pra vocês, ó. Esse criativo aqui, já subi pra vocês lá no drive, tá bom? Já tá no drive do ArtCure, vou até abrir o drive aqui pra vocês. Olha esse custo, ó. Data de hoje, tá bom? Esse conjunto aqui é o primeiro, é o primeiro dia dele, é o conjunto que eu dupliquei junto com vocês, ó. Eu desativei os outros, deixei só esse aqui pra não confundir, ó. É esse aqui, que eu dupliquei junto com vocês, tá? É o primeiro dia dele. Gastou até agora R$1,40 e já me trouxe dois leads. Então, tá R$0,70 o custo pro conversa iniciada. Ontem, eu mostrei pra vocês, o custo tava girando em torno de R$1,00, R$1,20, R$1,30, né? Tinha um conjunto que tava R$0,98. Então, tava nessa média. Tinha um conjunto que tava R$1,60. Então, eu fui desativando. Esse conjunto aqui, a idade dele é R$49,65 mais, tá? Ó, vou colocar em editar pra vocês verem aqui dentro das configurações. Então, mais uma idade validada pra vocês, tá bom? Essa idade aqui, o público tá chegando muito qualificado. Com essa estrutura de criativo aqui, tá gerando conexão, tá dando muito bom. Então, vocês podem testar aí na operação de vocês também, ó. R$49,65 mais, puxando um engajamento, né? O Dark Post, que eu mostrei pra vocês aqui como que faz. Ontem, né? Eu mostrei tudo pra vocês, ó. Vou clicar dentro do conjunto, pra vocês verem como que tá o conjunto, ó. A idade, né? O posicionamento. Então, tá aplicativo de mensagem. Deixa aqui, deixa carregar. Prontinho, ó. Aplicativo de mensagem. Ó, tá aqui o orçamento de R$9,97. Ó, a data dela, ó. A gente programou junto ontem, né? Pra quem participou, viu aqui eu fazendo junto com vocês. Pra quem aí não participou ontem da Cal, tá disponível também, né? Lá gravada pra vocês assistirem. Então, ela iniciou hoje. Ela gastou até agora R$1,40. Ela acabou de começar. O público, R$49,65 mais, mulheres, posicionamento, manual, feed do Facebook. E do Instagram. Às vezes eu coloco só do Facebook. Às vezes eu coloco do Facebook e do Instagram. Tá bom? E o criativo é esse aqui. Já tá disponível pra vocês lá no Drive também. E ontem eu mostrei como que faz pra personalizar esse criativo lá no Canva. Pra vocês modelarem ele, né? E não pegar lá do Drive e subir igualzinho. Mostrei, tá na Cal de ontem. Então, aqui, ó. Vocês podem observar. Eu até coloquei aqui já. Pra vocês verem o engajamento da publicação. Já tá com 40 curtidas. 7 comentários e 11 compartilhamentos. Ontem tava com um pouco mais de 10 curtidas, né? Acho que tava 6 ou 7 curtidas. Comentário, acho que só tinha uns 3 aqui. E compartilhamento só tinha 2 ou 3. Depois daquela estratégia que eu mostrei pra vocês aqui. Quem não assistiu, ó. Já tem até comentário aqui o valor. Então, eu vou responder esses comentários aqui. Vou passar meu link do meu WhatsApp, né? Então, ó. Tá aqui o criativo. Tá aqui o engajamento. Melhorou o engajamento. Melhorou o custo. O conversa iniciada. Que é a nossa médica primária. 70 centavos. Então, tá aqui a campanha. Ó. CTR tá 2 e 11. CPC 89 centavos. CPM 18 reais. Pra vocês verem. Aqui a campanha. O resultado da campanha de ontem, né? Que eu fiz junto com vocês. Então, agora. É, pra quem não assistiu, né? Tá gravado. Faz essa estratégia aqui que vai dar bom. Por quê? A gente consegue ali melhorar o custo. Deixa eu ver aqui. Se vocês... Pra quem não participou ontem, né? Quem tá aqui que participou ontem, que viu a estratégia? Peguei o vídeo e editei. Já subi ele, mas mudei. Top. Eu não. Eu vi, Alucinéia. Olha, ontem eu tava com essa campanha já ativa, né? Esse criativo já tinha validado pra vocês. Testei ele na sexta, né? No sábado, no domingo. Então, o custo dele tava se mantendo em média de 90, 1,20, 1,30, né? Ontem ele tava aqui. Tinha o conjunto mais baratinho. Tava 1,10. Essa calta gravada ontem, né? Então, você pode pegar lá na playlist Live de Ligações. E você vai ver as métricas de ontem aqui. Então, tinha conjunto que tava 1,60, né? Então, chegou no final do dia. Eu cortei os que tava mais alto. E deixei aquele que a gente tinha duplicado. Pra mostrar junto aqui com vocês como que ficou o resultado depois da estratégia que eu mostrei ontem pra vocês. Então, eu subi uma campanha de engajamento, porém, com a conversão na publicação. Engajamento na publicação. Pra melhorar o engajamento dela. Por quê? Quando a gente valida um criativo e valida um público, e o custo, né? Ainda tá ali, tipo, acima de 1 real, né? Em média, a gente precisa melhorar o engajamento dessa publicação. Pra gente conseguir melhorar o custo pro conversa iniciada. Pra gente conseguir reduzir. Por quê? Um anúncio, né? Com engajamento, com comentário, curtida, compartilhamento. É um anúncio que chama atenção. Tanto o Facebook melhora a entrega. Porque ele vê que realmente aquele anúncio é relevante pro público. Então, ele começa a melhorar a entrega. Então, chega um público mais qualificado também. E o lead, né? Que tá vendo ali um anúncio cheio de comentário, compartilhamento, né? Curtida. Vai chamar atenção. Porque a gente compra com os olhos também, né? Então, vai chamar atenção. Vai gerar mais interesse do lead querer clicar e entrar em contato com você. E isso faz com que eu reduza o seu custo pro conversa iniciada ainda mais. Quando melhora o seu engajamento. Então, eu mostrei pra vocês duas estratégias que dá pra vocês fazerem, né? Uma, se não tiver comentário nenhum, você já consegue fazer ali alguns comentários, né? Com alguns outros perfis que você tem. Mas não passar mais do que dois ou três. Porque isso pode prejudicar a otimização da entrega da sua campanha. Porque o Facebook pega pessoas que estão engajando com aquela publicação e tende a pegar perfil parecido pra poder mostrar o seu anúncio no dia seguinte. Então, se você comenta, né? Faz muito comentário ali. E ele vai pegar o perfil das pessoas, daquele Facebook ali que tá comentando. Então, tende a piorar. Já fiz os testes aqui e não dá bom. Então, eu comento no máximo dois ou três. E, né? Eu faço uma campanha de engajamento na publicação. Então, subo essa campanha com orçamento mínimo ali de seis reais. Deixo só dois dias. Um dia ou dois. Só pra melhorar um pouquinho o engajamento dela. Pra ter mais curtida, mais comentário. E aí, de fato, vai ser público que realmente tem interesse. Então, isso melhora muito ali. O Facebook pega aquelas pessoas ali que tá engajando, né? Pessoas reais. Que tá ali realmente engajando. Que tá tendo interesse ali. E ele começa a mostrar no dia seguinte. Pra pessoas com aquele perfil parecido, né? Com perfil semelhante. E hoje, vocês estão vendo aqui o custo, né? Tá setenta centavos. Então, é a estratégia que eu faço aqui. Pra poder reduzir o custo pro conversa iniciada. Depois que você já tem o criativo validado. E que você já tem o público validado. Né? Que tá saindo venda. Então, ó. Vocês veem, ó. Tá aqui o criativo. Esse criativo já tá disponível pra vocês também. Lá no drive do Articure. Certinho alguma dúvida? Posso passar por remarketing. Ontem eu adquiri o MyLeads. E vou estruturar ele. Vou subir campanha. Meus parabéns. Muito obrigada por disponibilizar. Tudo pronto. Obrigada, Lucinéia. Por nada. Ó. E qualquer atualização que eu vou fazendo aqui no MyLeads também. Eu vou exportar o arquivo. Vou atualizando lá pra vocês. Tá bom? Onde coloca o Dark Post? O Dark Post é no anúncio. Quando você tá com... Quando você duplica o conjunto de anúncio. Ali no anúncio você coloca usar publicação existente. Não deixa criar anúncio. Que gera um novo... Uma nova identidade, né? Uma nova publicação. Então você coloca a opção de usar publicação existente. E aí você coloca a identificação dela. Ontem eu mostrei também aqui na... Aqui na prática, né? Quando eu dupliquei aqui. Eu mostrei aqui como que faz também. Porque aqui quando você valida o anúncio. E vai agora validar público. Já é sempre interessante... Já é sempre interessante já utilizar o ID. Utilizar a mesma publicação. Porque isso vai melhorar cada vez mais o engajamento da sua publicação. Por quê? Vai ter vários conjuntos agora que você tá testando público. E todos eles vão utilizar a mesma publicação. Então se um comentar no conjunto 1. Se alguém, algum lead comentar no conjunto 1. Vai aparecer no 2, no 3, no 4, no 5. Quantos conjuntos você tiver tipo ali. Isso vai melhorando cada vez mais o engajamento da sua publicação. Daí precisa aprender a excluir os afiliados. Lucinéia, eu vou te mostrar aqui. Na prática, criar campanha. Criar nova campanha. Engajamento. Aqui você exclui no público. Aqui, eu vou mostrar até na prática aqui também. O engajamento aqui, tá bom? Aqui no conjunto de anúncio. Lucinéia, quando você vem aqui definir o seu público. Ó, você desmarca o mensage, tá? Deixa só o WhatsApp. E aqui, ó. Quando você vem definir seu público. Você vai definir seu orçamento. Vai programar ele aqui sempre pro dia seguinte. A partir da meia noite. Quando você vem definir o seu público aqui, ó. Você coloca a idade, né? Que você quer. E coloca aqui. A idade limite. E coloca o gênero. Algumas BMs, né? Ela não vem aqui, ó. Com a opção de excluir aqui. Aí, o que que você pode fazer? Você vai... Vou mostrar pra você como que você faz. Algumas BMs já vem aqui, ó. Incluir e excluir. Aqui, ó. Depois do gênero. Algumas não vem. Aí, eu vou mostrar uma forma de você fazer, tá bom? Mostrar aqui agora pra vocês aqui, ó. Aqui. Vou só mostrar o Dark Post. O Dark Post, você vem aqui no anúncio, ó. Aqui no anúncio. Você vem aqui. E coloca aqui, ó. Onde tá criar anúncio. Você vai colocar usar a publicação existente. Você vai inserir a identificação da publicação. Eu mostrei ontem aqui como que faz pra pegar. Ou clica em selecionar a publicação. Aí, você vai pegar a publicação dessa página. E vai selecionar ela. Tá bom? Aqui que a gente faz o Dark Post. Aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Como que faz pra criar esse público. Aqui não tá aparecendo, né? Deixa eu... Opa. Deixa eu pegar aqui. Ó. Esse aqui tá em rascunho. Vou abrir aqui, ó. Pra não voltar tudo de novo aqui. Vou abrir aqui o gerenciador de anúncio. Pra as BMs que não apareciam ali pra você excluir. Aqui na... No próprio público aqui. Você vem aqui em configurações do negócio. Aí, você vem em públicos. Você vai criar o seu público aqui. Se a sua BM não tiver aparecendo lá, o excluir, tá bom? Dentro do conjunto de anúncio. Você vai fazer esse passo a passo aqui, ó. Você vai clicar aqui, ó. Criar um público salvo. Nome do público. Vou colocar artículo. Você pode dar o nome qualquer aqui pro seu público, tá bom? Deixa eu arrastar isso aqui. Então, aqui, ó. Você vai observar que tá igualzinho, né? Igualzinho lá. Só que aqui tem já a opção de excluir. E incluir. Incluir e excluir. E lá não tava aparecendo essas opções, né? Então, aqui você vai colocar a idade. Você vai salvar o seu público aqui. Por exemplo, eu vou colocar esse público que eu tô validando aqui na campanha junto com vocês. Ó. 49 a 65 mais. 49 a 65 mais mulheres. E eu quero excluir os afiliados. Pro meu anúncio não aparecer os afiliados. Então, eu clico aqui em excluir. Excluir pessoas que correspondem a... Você vai digitar, por exemplo, Alex Vargas. Ó. Começa a digitar que já vai aparecendo aqui pra você, ó. Alex Vargas. Quero excluir também Hotmart. Ó. Vou excluir. Quero excluir também marketing de afiliado. Deixa eu ver. Marketing. De... Deixa eu ver se mudou o nome. Ó. Programa de afiliados. Você vai colocando aqui todos os interesses que você quer excluir. Entendeu? Aqui, ó. Geralmente, né. Os afiliados é Alex Vargas. Hotmart. Programa de afiliados. Usuários. Ó. Esse aqui é bem importante, tá? Usuários. Não. Deixa eu pôr pagamentos. Pagamentos. Ó. Usuários dos pagamentos dos Facebook dos últimos 90 dias e dos últimos 30 dias. Você coloca os dois, tá bom? Pronto. Esse aqui é pra quem tá fazendo anúncio. Ó. Então, não vai aparecer. Pra quem já tá fazendo... Pra quem pagou o Facebook nos últimos 30 e 90 dias. Então, quem tá fazendo anúncio, né. Quem já fez anúncio também, não tá com campanha ativa. Mas que já fez nos últimos 30 e 90 dias. Ele não vai aparecer pra essas pessoas, né. E não vai aparecer pra quem tem interesse em Alex Vargas, Outmart, Programa de Afiliados. Feito isso, você vai clicar em Criar Público Salvo. Ele vai aparecer aqui, ó. Apareceu o seu público. Então, você vem aqui. Vou atualizar aqui pra carregar as informações. Aqui no conjunto de anúncios que você tava criando. Aqui, ó. O que que você faz agora? Você vai pegar aqui, ó. Em Público. Criar Público. Você vai clicar aqui, ó. Usar Público Salvo. Deixa eu fechar aqui e atualizar. Que aí vai aparecer esse público que a gente acabou de criar. Ó. Atualizei. Atualizei aqui. Vou clicar aqui agora. Deixa eu ver aqui em Editar. Opa. Deixa eu ver aqui, ó. Em Editar. Vou vir aqui no conjunto. E vou colocar agora a opção. Usar Público Salvo. Tá aqui o WhatsApp. Tudo certinho. Aí aqui, ó. No Público. Você não precisa alterar por aqui. Você vai clicar aqui, ó. Usar Público Salvo. Opa, ainda não tá aparecendo. Vamos ver. Deixa eu carregar as informações. Aqui. Ó. Aqui já apareceu o Público pronto. Ah, eu criei ele na conta 3. Por isso que não tá aparecendo. Tava essa barrinha aqui me atrapalhando. Vê, ó. Vamos ver. Se acontecer isso com vocês, ó. Vocês viram aqui que eu criei o Público, mas ele tava na conta 3. Por isso que ele não tá aparecendo ali pra mim, ó. Então, aqui, ó. Essa barrinha aqui que tá me atrapalhando. Que eu não vi, ó. Aqui, tá vendo, ó. Tá na conta 1. É na conta 1 que eu tô fazendo aquela campanha. E ele tava marcando a conta 3. Por isso que não apareceu lá. Você vem aqui. Cria. Vai colocar aqui, né. A idade. Tudo certinho. Opa. Aqui, ó. 49. 65. Mulheres. Vou clicar em Excluir. Vou colocar em Pagamentos. Aqui, ó. Opa. Pagamentos. 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 Os últimos 90 dias. Pagamentos. Os últimos 30. Alex Vargas. Hotmart. Aí você pode ir colocando aqui, ó. Pronto. Vou criar aqui. Só pra mostrar pra vocês na prática, ó. Articulo. Vou abreviar aqui. E vou clicar em Criar Público Sal. Prontinho. Agora tá aparecendo aqui, tá vendo, ó. Conta 01. E tá o Público Sal. Então, agora, eu vou atualizar o gerenciador aqui. Deixa eu ver se... Agora já apareceu, tá vendo, ó. Então, você vai clicar em Articure. Ele já vai aparecer todas as configurações que você fez aqui no Público. Ó. Já apareceu a idade, o gênero. E apareceu aqui o Público que é pra mim... Pra o Facebook, né. Exclui. Certinho? Deixa eu ver aqui. Deixa eu descartar aqui. Certinho, Lucinéia? A minha não vem. Quero saber todos os nomes pra excluir. E você deixa clicado vários anunciantes ou você desmarca? Deixa eu ver se ela entendeu. Mas mentira, mandou. Essas campanhas são de tráfego pago, né? Isso, Iris. A gente faz uma campanha, né? Coloca ali o orçamento mínimo de cinco, seis reais ali. No conjunto, né? Depende do orçamento que você tem. E você já começa... Você já consegue, né? Subir uma campanha. Essas campanhas aqui que eu faço é pra trazer o Lidus pro meu WhatsApp. Que é o X1. Ele não vai direto pra página de vendas? Perfeito. Deu certo. Ai, que bom, Lucinéia. Então, ó... Agora... Aqui relacionada à estratégia que eu passei pra vocês ontem, né? E a campanha tá certinho? Ficou alguma dúvida? Como que faz pra reduzir o custo, né? Por conversa iniciada? O criativo que eu já disponibilizei pra vocês também. Ficou alguma dúvida aqui? Vou mostrar agora pra vocês aqui um remarketing. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Pronto, ó. Então, certinho, então. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui um remarketing. Vou compartilhar. Deixa eu ver. Você deixa clicado ou tira? O quê? O público, Lucinéia? Deixa clicado? Vários anunciantes? Como assim? Ali no público? Ó, eu vou... Depois eu posso liberar o seu microfone pra você falar aqui, tá bom? Vou compartilhar aqui e vou fazer com vocês aqui na prática. Vou pegar aqui a MyLeads. Ó. Tá aqui a minha Vox. Agora vocês estão vendo, né? Opa. Ó, esse Lidia aqui acabou de chegar. Mais um. Então, aquele custo vai ficar mais barato ainda. Então, tá aqui, ó. Minha... Aqui tá... A Vox é 100% automática. Então, já tá disparando aqui as mensagens. Que eu já pré-configurei. Então, tá aqui. E aqui tá a minha MyLeads, ó. Então, eu vou fazer com vocês aqui agora na prática. Vou arrastar essa barrinha aqui, ó. Vou fazer aqui com vocês na prática o Remart, né? No drive do Articure aqui, tem já o... Tem já o funil de Remart que eu utilizo aqui. Tá bom? Então, vocês podem vir aqui... Pegar aqui aquele funil de Remart e estruturar. Mas é basicamente você mandar mensagem de... A cada dois, né? De dois em dois dias. Depois do primeiro contato do Lidia. Então, você vai mandar mensagem. Vou pegar aqui o drive. Você vai sempre estar mostrando pro Lidia que você tá ali. Depois você vai fazer uma oferta. Ó, tá aqui o drive. Articureo oficial. Então, aqui tem o funil de Remarketing, ó. Aqui eu já subi pra vocês a esteira, tá bom? De farmar perfil. Esteira de aquecimento. Subi pra vocês aqui já ontem. E subi aqui também, ó. Tá aqui o arquivo da MyBits. Funil de Pix gerado. Tá aqui, ó. Funil de Remarketing. O criativo eu subi aqui, tá bom? Em criativos. Criativos pra WhatsApp depois. Então, tá aqui o funil de Remarketing. Esse funil aqui é o funil que eu utilizo aqui. Então, você pode seguir esse funil, mas sempre, né? Ele é... Você vai personalizar. Manda áudio. Se você tá mandando texto ali, né? E você observou que o Lidia não respondeu. Manda áudio. Manda alguma pergunta, né? Que gere curiosidade. Estratégia que eu utilizo muito aqui. Quando o Lidia visualiza e não responde. Eu mando figurinha, né? Eu já mostrei pra vocês. Outra estratégia que vocês podem fazer. Ó, ligar e desligar. Pra ficar uma chamada lá. Então, o Lidia vai ver o telefone tocar e depois vai desligar. E ele vai chamar a atenção dele. Outra coisa que vocês podem fazer também. É digitar alguma mensagem e depois apagar. Aí a mensagem vai chegar pro Lidia. Mas depois você apaga. Vai ficar a mensagem apagada. Vai gerar curiosidade. Então, é algumas estratégias que eu tô adotando aqui. Que gera curiosidade do Lidia querer saber o que eu tô querendo falar com ele. Entendeu? Essa de apagar e... De digitar e apagar, vocês sabiam? Ó, digita a mensagem. Depois vocês vão lá e apaga. Dá um toque pra chamar e depois desliga. Manda um áudio e depois manda assim, ó. Conta pra mim aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu tô testando. Eu tô atualizando o funil também. E vou passar esse funil novo pra vocês aqui também, tá bom? Vou pegar aqui pra vocês, ó. Opa. Esse funil aqui é um funil atualizado. Que eu vou disponibilizar pra vocês também, tá bom? Ó, olha o que eu faço, ó. Que bom que estamos conversando. É um prazer te ajudar. Deixa eu te perguntar. Três pontinhos. Manda um áudio e depois eu mando. Conta pra mim aqui. A pessoa vai querer ouvir aqui pra saber o que tem aqui. Gera curiosidade. Então, tá aqui os áudios, ó. Essa aqui chegou hoje, ó. Oito e vinte e oito. Aí tá aqui o funil já disparando as mensagens pra ela. Tá, os áudios. Esse funil atualizado eu vou subir pra vocês também, tá bom? Ó, ainda tá conversando com ela ainda. Então, vou disponibilizar esse funil pra vocês também. Então, essa estratégia aqui, ó, funciona muito bem. Tanto aqui no funil de atendimento quanto no remate, tá, ó. Manda um textinho. Manda um áudio e depois manda um outro textinho. Conta pra mim aqui. Ou então, o que que eu faço aqui também? Digito, apago. Aí fica a mensagem apagada. Entendeu? Também funciona muito bem. Pra quem tá no vácuo ali. Quando o lead deixa a gente no vácuo, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Essa promoção eu vou fazer com vocês aqui na prática, ó. Um remate. Vou pegar esse textinho aqui. Vou baixar isso aqui. Hoje é o último dia da promoção dos pais, né? Então, vou mandar uma mensagem pra todo mundo. Mas eu não vou ficar mandando na unha, né? No dedo. Então, aqui na My Leads tem o disparo em massa. Então, eu vou vir aqui, ó. O disparo em massa. Vou pegar aqui. Eu vou pegar... A etiqueta de... Vou pegar aqui... Essa etiqueta aqui. Eu sempre vou atualizando as etiquetas, viu, gente? Sempre vai atualizando, tá? O lead vai passando no seu funil, vai comprando, vai tirando da... Vai tirando as etiquetas. Senão, depois fica mandando mensagem pro mesmo lead ali. Então, aqui, ó. O que que eu vou colocar? Eu vou criar um botão primeiro. Aqui, ó. Criar botão. Vou colocar aqui, ó. Último dia. Paz. Vou colocar até mais aqui. Último dia. Paz. Vou colocar oferta, né? Pra mim saber depois. Oferta, paz. Vou pegar a mídia. Vou fazer o upload dessa mídia aqui. Eu já até mandei no grupo lá pra vocês também, tá bom? Quem quiser utilizar, pode utilizar. Vou selecionar ela aqui. Pronto. Ela vai carregar aqui. E o textinho, ó. Vou colocar esse textinho que eu copiei aqui. Com o meu link de afiliado. Esse textinho também, quem quiser, eu posso... Eu já mandei no grupo também esse textinho. Mas quem não tem ainda, ó. Aqui tá a promoção relâmpago Articure. Eu vou colocar agora uma escassez. É realmente, é o último dia. Último. Vou colocar até em maio, desculpa. Último dia. Oferta. Relâmpago. Vou colocar até a data. Pronto. Vou colocar um emojizinho aqui também. Vou colocar um foguinho. Último dia. Vou colocar aqui. Hoje. É o último dia. Da oferta relâmpago Articure. Vou colocar a data pra ver aqui que é hoje mesmo. Articure. Pronto. Criei aqui o botão. Criei. Aí aqui... No meu... Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui de novo. Aqui no meu funil. Eu vou pegar aqui... E vou colocar esse botão. Opa. Agarrando aqui. Vou achar esse botão aqui, ó. Que eu acabei de criar junto com vocês. Oferta, ó. Último dia. Oferta dos pais. Já tá aqui essa mensagem. E... Vou clicar aqui agora. Opa. Deixa eu arrastar aqui, ó. Aqui eu vou colocar um tempo de espera. Que é o delay. Então eu vou marcar essa opção de delay. E eu vou colocar aqui em segundos, ó. Vou colocar... 5... Entre 10... Entre 5 e 20 segundos. Entre 5 e 20. Opa. Opa. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar 20. Entre 5 e 20 segundos. Uma mensagem e outra, né? Pra mandar ali. De uma mensagem e outra. Vou clicar em salvar. Então tá aqui com o delay. Marquei pra quem que eu quero disparar. Essa mensagem aqui que eu acabei de criar com vocês. E vou clicar em enviar. Deixa eu ver aqui, ó. E vou clicar em enviar. Se você quiser colocar mais mensagens também, tem como, tá bom? Deseja realmente iniciar o disparo? Sim. O disparo foi iniciado. Prontinho. Vai começar a disparar essa mensagem que eu acabei de configurar aqui, ó. Ó, já tô fazendo venda ao vivo, ó. Quero um boleto aqui, ó. Tá conversando aqui com ela aqui, o funil. A MyLeads, ela não é 100% automática, tá, gente? Ela é semi-automática. Então, esse funil aqui de remate que eu faço nela. Quem tá conversando com ela é o Vox. Que é o funil que eu já configurei. Então, tá aqui, ó. Aí, ó. Venda ao vivo. Ela vai querendo boleto. Daqui a pouco eu faço boleto pra ela. Então, deixa eu ver se vocês entenderam aqui o... Aqui a Vox. Opa! Deixa eu esconder aqui. Vocês entenderam aqui o remarketing aqui? Prontinho, ó. Meu remarketing já tá feito. Na Vox foi sozinha até ela pedir o boleto? Sim. O Ed foi sozinha. A minha Vox, ela é... A Vox, ela é 5% automática, né? Então, tá configurado. Ela tá aqui atendendo os leads aqui. Agora eu vou lá e passo o boleto, né? Ela tá pedindo ali no boleto. Daí a questão que te perguntei sobre colocados... Ah, Sabrina. Já entrei em contato com o pessoal do suporte. Eles ficaram de me retornar hoje, tá? Assim que terminar aqui, eu já vou verificar com eles aqui. Já vou te mandar. Por que a sua não tá dando ali pra colocar mais de um número, né? Eu já entrei em contato com eles já. Criar botão rápido é uma opção do WhatsApp Web? Desculpa, eu me perdi. Não, Iris. Aqui, essa... Essa aqui, ó. Essa extensão aqui do... A My Leads é uma ferramenta de semi-automação. Então, você consegue já deixar os áudios prontos, as mensagens prontas, tudo prontinho. E você clica pra enviar as mensagens. Entendeu? Você clica pra enviar. Ela é uma extensão do Google. Você baixa a extensão ali. E já pelo WhatsApp Web, você consegue ali conectar o seu WhatsApp. E você consegue ali aparecer os botões pra você clicar e enviar. Porém, o funil e esse disparo em massa, você consegue, né? Já fazer ali automático. Você viu, ó. Dei um clique e ele já começou a disparar. Ele já vai disparar aquela mensagem. Que é o último dia da promoção dos pais hoje. Então, eu coloquei ali. Fiz aqui agora junto com vocês. Então, você consegue utilizar. A Vox é uma 100% automática. Então, esse funil aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele tá aqui conversando aqui. Ó. Opa. Não compartilhei. Desculpa, gente. Pera aí. Foi no... Ó, ele tá aqui. Tá conversando com ele. Com esse aqui também, ó. Vocês, ó. Tá aqui conversando. Esse funil aqui, da Vox, ele é 100% automático. Então, eu configurei. Tá vendo? Ó, ele tá mandando aqui os áudios. Ó, 9,40. Agora são 9,44. Então, ele já mandou automático. Eu não cliquei em nada pra mandar. E o lead aqui tá respondendo, ó. Tá mandando pra mais um aqui. Tá mandando aqui pro outro. Então, aqui, ó. É esse funil aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês também. Ó. Então. Do Articulo. Esse funil aqui. Eu já disponibilizei pra vocês um funil X1. Tá bom? De atendimento. Eu atualizei esse funil. Vou disponibilizar pra vocês esse funil atualizado também. Tá bom? Então, vocês vão ter dois funils pra poder utilizar. Vocês já utilizam o outro. Você pode pegar e adaptar junto com esse daqui também. Os dois já estão validados. Vocês estão vendo aqui, né? Tá vendendo aqui ao vivo. Esse funil da Vox aqui, ó. Ele é automático. E eu consigo colocar um tempo de resposta. Então, só vai o áudio 2 se o lead responder o áudio 1. Só vai o 3 se ele responder o 2. E assim sucessivamente. Então, como eu coloco sempre perguntas, né? Que pergunta, quem pergunta, né? Tem a interação. Quem pergunta conduz a conversa. Então, fica humanizado. Fica um atendimento humanizado. O lead aqui, ele entende, né? Que realmente eu tô aqui respondendo ele. Ó, e vocês podem ver. É o mesmo WhatsApp, tá? Esse aqui que tá na Vox. Esse aqui que tá na MyLeads. Ó, é o mesmo número, ó. Vocês podem observar aqui, ó. O mesmo número. Ó, ele tá aqui. Tá respondendo, ó. 9h45. Já mandou uma mensagem, ó. Tá vendo? E vocês podem ver que o funil, ele... Ó, essa daqui mandou mensagem 8 horas da noite. Opa. Deixa eu arrastar aqui. Aqui, ó. Aí ele dispara o primeiro áudio. Ontem ela mandou essa mensagem. Tá conversando com ela desde ontem. Aí aqui ela não respondeu mais. Aí tem um tempo de resposta, né? Eu posso vir aqui, na MyLeads aqui, por exemplo, e já mandar uma próxima mensagem. Pra ela responder. Hoje, a Vox já mandou esse outro áudio aqui pra ela. Aí ela começou a responder novamente, ó. Tá a sequência de áudio, tá vendo? Sempre tem o áudio, tem o lead falando. Tem o áudio, tem o lead falando. Sempre. Por quê? Eu sempre faço perguntinhas. Ah, deixa eu colocar aqui pra vocês verem, ó. Vocês vão ouvir, né? Vou colocar aqui pra vocês ouvirem, ó. Deixa eu colocar o primeiro. Vocês me mandam aqui se vocês conseguem ouvir. Que é a versão atualizada do funil. Ó. Olá, tudo bem? Vocês estão ouvindo? Posso deixar aqui... Sim? Ah, então eu vou deixar pra ouvir. Vocês vão ouvir tudo aqui agora, hein? Ó. Primeiro áudio aqui. Opa. Ó. Deixa eu subir aqui de novo. Primeiro áudio. Olá, tudo bem? Eu sou a Dayana. Eu sou especialista em dores eumáticas e trabalho aqui no laboratório do Articure. Você já conheceu o Articure antes? É a primeira vez que eu estou vendo pelo anúncio. É a primeira vez que eu estou vendo pelo anúncio. Eu queria saber o valor desse Articure que me passaram a minha irmã. Tá bom? Aí eu falei com vocês, né? Manda um textinho. Que bom que estamos conversando. É um prazer poder te ajudar. Deixa eu te perguntar. Manda um áudio. Conta pra mim aqui. Eu quero entender. O Articure é pra você. Então, quais são as dores que mais estão te afetando nesse momento? É a mesma sequência daquele outro funil que eu passei pra vocês. Só que sempre a gente melhora, né? Aqui ela demorou a responder. É, o Articure é pra mim. Mas eu quero saber o preço. Eu sinto muita dor nas pernas. Agora mesmo eu tô com a dor no joelho. Aí ela desce pela canela, sabe? Onde eu até tomei onde são. Ela falou que tava olhando pra irmã dela e pra ela também. Tá vendo? Ela já começou aqui a falar que é pra ela também. Que bom que você tá procurando ajuda. Antes que aconteça algo ainda mais sério. Eu tenho vários relatos de pessoas que não trataram essas dores. E acabou causando situações irreversíveis. Quando a gente tem dor, a gente não consegue trabalhar direito. Então algumas clientes minhas relataram que acabaram perdendo o emprego. Por não conseguir trabalhar direito. Essa vida é injusta. Ninguém espera a gente ficar bem. Problema na família. Porque a dor causa estresse. Então a gente começa a tratar mal quem está à nossa volta. Isso vai gerando depressão, estresse, ansiedade. Ninguém merece viver com dor. Eu não quero que aconteça nada com você. E por isso eu vou te ajudar. É, a articula é pra mim. Mas eu quero saber o preço. E tem muito tempo que você tá sentindo essas dores? E tem muito tempo que você tá sentindo essas dores? Não, essas dores nas pernas tem mais ou menos meses, 15 dias. Então, pelo que você tá me relatando, pelo tempo que tem, que tá sentindo essas dores, isso indica que você tá com uma inflamação dentro do organismo. E a inflamação, ela causa o desgaste nas artilagens. O que dificulta as articulações, os movimentos. E diferente desses analgésicos que só servem pra aliviar a dor, o tratamento indicado seria com um antiflamatório. Porém, que seja 100% natural, que não vai te causar efeito colateral nenhum. Diferente desse de farmácia, que se tomar por muito tempo, pode causar algum problema no organismo, como gastrite, um problema no fígado e rim. O pior disso tudo, na verdade, é que não vai tratar a raiz do problema. Você já fez algum tratamento específico antes? Ou só como analgésico mesmo, pra poder aliviar a dor? Não, eu só tomo analgésico. Eu já fiz, eu fiz ultrassom do joelho, deu uma pequena informação. Aí eles passaram no antiflamatório. Mas eu tô tomando, tá resolvendo? Ah, então o Articury realmente é pra você um antiflamatório 100% natural, porque ele contém na forma dele somente ingredientes naturais, e ele é o único tratamento no Brasil que contém na fórmula dele uma matéria-prima importada. Então a fórmula dele é 10 vezes mais eficaz e concentrada do que qualquer outro tipo de tratamento pra dores articulares que tem hoje no Brasil. Porque ele contém a cúrcuma longa americana, o mais conhecido como turmeric, e também na composição tem o extrato do gengibre e o colágeno tipo 2, que é necessário pra reconstruir a cartilagem desgastada pela inflamação. Pois é, isso deve ser bom, né? Então tá bom, vou fazer uma avaliação no meu orçamento aqui, aí você me manda o valor, como faz pra comprar. Aí eu vou fazer um balanceamento aqui nas contas, ver como é que tá. Viu aí? Tá começando. Agora aqui, ó, eu coloquei alguns benefíciozinhos aqui também, e coloquei uma perguntinha. Aqui a Vox, ela só vai disparar se ela responder essa pergunta aqui. Como ela ainda não respondeu, então por isso que não foi a próxima mensagem, mas eu posso vir aqui na MyLeads e clicar, e enviar já a próxima mensagem, porque aqui ela já tá bem interessada, né? Então ela já tá aqui já querendo saber o valor, que ela já entendeu aqui, mas aqui ainda eu mando o áudio falando, né, do tratamento, como que ele é feito, e a entrega e como que é feita a compra, antes de mandar o valor. Eu mando aqui. Então, deixa eu ver aqui. Eu vou mandar esse funil também, tudo completinho pra vocês também, tá? O que vocês acharam? Ah, e como eu faço pra gravar esses áudios na minha voz? Então, esses áudios aqui, eu vou disponibilizar também, eu vou criar uma outra pasta, tá bom? Os áudios do primeiro funil já tá lá prontinho. Vocês podem tanto utilizar os meus áudios, ou pode pegar os áudios que tá lá, e vocês gravarem com a voz de vocês. Então, esses áudios aqui também eu vou disponibilizar pra vocês, tá? E aí você pode baixar no computador ou no celular ali, vocês ouvirem o áudio, e depois gravar na voz de vocês, se vocês quiserem ali utilizar o áudio, né? Ou pode utilizar o meu também. Eu queria só o modelo dos áudios, pra eu não falar besteira. Sim, Iris. Ó, já tem áudio já disponível pra vocês aqui, ó. Aqui no Drive. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui no Drive do Artcury. Aqui no Drive do Artcury, eu já subi os áudios do primeiro funil. Esse funil atualizado, eu vou subir pra vocês também, tá bom? Vou subir pra vocês também. Tá aqui, ó. Na pastinha, Funil X1. Tem a sequência dos áudios. Então, eu coloquei esse arquivozinho aqui, pra vocês pegarem esses áudios que tá aqui, e colocar na sequência. Qual que é a sequência? Tá vendo? Tá aqui a sequência. Tá aqui a sequência. E aqui tá os áudios. Nessa pastinha. Esses áudios já tá disponível aqui pra vocês. Vocês já podem utilizar. Que é essa versão desse funil aqui, ó. Funil de atendimento. Que é esse funil aqui. Tá bom? Ó, esse funil aqui. Que é o primeiro funil que eu disponibilizei, que eu utilizei aqui pra vocês. Agora, eu atualizei esse funil aqui também. Então, eu vou disponibilizar aqui pra vocês também, esse funil atualizado, que é esse que vocês acabaram de ouvir aqui, essa sequência. Então, eu vou disponibilizar uma outra pastinha com áudio funil atualizado. Vou colocar aqui também um arquivozinho em texto, tá bom? Pra vocês entenderem ali a sequência do funil. E vou disponibilizar esses áudios e o arquivo também da MyLeads, tá? Pra quem tem a MyLeads. Então, é só clicar aqui, ó. Quem tem a MyLeads, é só clicar aqui. Opa! Só clicar aqui, ó. Aqui e clicar em fazer backup. E exportar o arquivo pra cá. Já vai vir tudo prontinho. Quem não tem a MyLeads, vai ter os áudios disponíveis e vai ter ali a sequência de mensagens. Ó, vocês estão vendo? Tá fazendo venda aqui ao vivo. Depois eu vou fazer esse boleto aqui pra ela aqui, ó. Ó, agora ela já quer no cartão de crédito, ó. Depois eu vou mandar pra ela aqui. Certinho? Vou abrir aqui agora pra vocês compartilhar a tela e o microfone pra quem quiser tirar dúvida. Manda que eu já atualizo a minha MyLeads bem certinho. Vou mandar hoje pra vocês, tá? Tudo atualizadinho. Dai, eu já uso os áudios antigos quando você vai me mandar esses atualizados. Hoje, vou baixar aqui e já vou subir na pastinha ali do Drive pra vocês. E essa sequência do funil também. E também vou subir o áudio de objeção, tá? E também se tiver algum áudio específico, vocês podem me pedir que eu gravo pra vocês. Se vocês estiverem utilizando a minha voz ou pra poder modelar e gravar na voz de vocês, tá? Vocês podem me pedir ali no WhatsApp. Como faço pra gravar, Dai? Eu gravo pelo celular e salvo mandando pelo WhatsApp? Isso. Se você utiliza alguma ferramenta de semi-automação, Sayonara, você consegue gravar os áudios no WhatsApp mesmo. Você sobe esse áudio lá, entendeu? Ele já fica ali... Já prontinho no botão. É só você clicar em enviar. Deixa eu ver aqui. Muito bom, Dai. Aí, ó, bora todo mundo aplicar, hein? Esse aplicativo MyLeads, essa é a primeira aula que você fala desse assunto? Não, Jailson. Eu mostrei aqui já como que faz o... Como que funciona a MyLeads. Tá escrito lá na playlist Live Digação ferramentas de automação pra WhatsApp. Nessa call, eu mostro aqui como que eu configurei essa MyLeads. Aqui eu tô mostrando na prática, né? Acabei de fazer junto com vocês aqui um botão de... Um disparo em massa, né? De remarket pra promoção que hoje é o último dia. Tá aqui disparando. Depois eu venho aqui no WhatsApp e vou olhando aqui. Pra quem... Quem for respondendo ali, quem não for, eu já vou interagindo ali também. Entendeu? Eu fiz aqui na prática com vocês. Deixa eu ver. Tá, eu queria... Criativo do Dia dos Pais. Sim, eu mandei esse Criativo também no grupo. Você tá no grupo de suporte de ligação? Se você olhar nas mídias ali, eu acho que tá ali. Ou me chama no WhatsApp também que eu te mando ele. Esse mesmo Criativo aqui. Eu mando pra você. E esse textinho também, tá? Eu mando pra vocês ali. Deixa eu ver aqui, ó. Adriana. Adriana. Pode ativar o seu microfone. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Oi, Dai. Bom dia. Tudo bom? Bom dia. Tudo jóia. Como você tá? Ah, tô bem. Mas um pouquinho... Eu tô sem vender ainda, Dai. Você acredita? Eu fiz toda aquela modificação lá que você falou, né? Aham. E a campanha... A última vez que eu consegui vender foi no dia primeiro. Depois daqui pra cá, não consigo vender mais. E tá chegando o lead, mas não tá saindo venda. Como que tá? Tá chegando o lead, eu tô atendendo, sabe? Uns tá indo no funil, outros não respondem. Mas aí eu tô trabalhando eles, né? Porque tem realmente alguns que chegam e realmente não vai te responder, né? Porque muitas das vezes ali a pessoa clicou, mas não sabia que ia cair no WhatsApp, né? Então eu não tô nem perdendo tempo com esse daí. Eu, tipo, eu tento duas vezes, sabe? Isso. Aí eu vejo que a pessoa... Dá preferência pra quem tá respondendo. Isso mesmo. E depois a gente trabalha esses que não respondeu. Isso aí. É, aí eu vejo que a pessoa vê lá, não responde, eu nem tento mais. Nem gasto minhas energias com essas pessoas aí, não. Aí, Day, antes de entrar nesse assunto, deixa eu voltar lá e que eu ia te falar. Ô, Day, eu tava fazendo um negócio da Miley e diz errado, você acredita? Quer dizer, não é que é errado. Eu vi o Pablo ensinando, né? Eu vi que você tava fazendo ali a parte do remarketing. Eu subi a planilha, que nem ensina, sabe? Na aula de suporte. Sim. Eu subia a planilha e exportava a planilha. Por isso que eu tava falando pra você que eu demorava demais, porque eu exportava essa planilha, né? Subia. É porque tem as três opções, você viu ali? Sim, mas eu achei que só era desse jeito. Ah, você não sabia da etiqueta, não? Não, eu marcava a etiqueta. Escuta só. Ó, eu marcava a etiqueta. O que que acontece? Eu marcava a etiqueta e depois ele falou que tinha que exportar essas planilhas, né? Mesmo que tinha marcando a etiqueta, eu subia a planilha com os números. Nossa! Que desculpa! Nossa, então você demorava muito, menina! Olha, eu gastei quantos segundos aqui? Você pode escolher a etiqueta ou o esportalista ou o grupo? Então, eu não sabia. Porque eu vi ele ensinando na aula de suporte lá da MyLeads que mesmo que você suba, eu entendi errado, né? Pode até ser. Mas eu vi ele fazendo, que eu tava fazendo passo a passo com ele lá, quando eu adquiri a MyLeads, né? E aí, eu vi ele subindo, que você pode colocar a etiqueta e também subir esses números da etiqueta na planilha. Sim. E eu tava fazendo assim, do jeito que tava fazendo, do jeito que ele tava mostrando. Por isso que eu falei, nossa, dá mó aula esse negócio aí, meu, eu vou perder mó tempo. E agora eu vi você fazendo tão simples, eu falei, eu não acredito que é tão simples que é tão simples na cabeça, gente. Não, você vai pegando, por exemplo, os que já tá saindo venda, você vai tirando da etiqueta, por exemplo. Você vai, ou etiqueta com uma outra cor, né? Pra você fazer um pós-venda. Pra você não se confundir também, entendeu? Eu sempre vou fazendo assim. As etiquetas das pessoas que foram fazendo o venda, eu coloco como que já comprou, né? É, eu já tirei, eu tirei as etiquetas. Você tirou? Eu tirei, aí eu tiro. Que aí eu já salvo diferente também, pra ficar ali já pra mim fazer o pós-venda. Ou você pode deixar com a etiqueta também pra ir fazendo o pós-venda, entendeu? Por exemplo, você pode colocar uma etiqueta, pode colocar uma etiqueta dourada, qualquer coisa ali, coloca ali pós-venda. Aí você pode criar um funil, por exemplo, ali, de pós-venda. Entendeu? E aí você pode ali disparar também, pra quem já comprou, pra quem ainda tá interessado, ou pra quem não respondeu, tá no vácuo. Aí você pode etiquetar de várias formas ali. Tá, e você acredita que até o... Essa promoção aí do Dia dos Pais, eu mandei, mandei várias promoções, até mesmo pros que eu tenho do oculares, né? Que eu parei de vender, mas eu tô vendendo o oculares pra quem tá na minha base de dados ainda, né? Sim. Acredito que eu fiz vários, vários, vários. Mandei ali, não foi no funil mesmo, no funil não, na etiqueta mesmo, né? Aham. Não saiu nenhuma venda, você acredita? Mas antes de mandar, você mandou uma prova social antes? Aham. Não. É interessante sempre fazer isso, por exemplo, eu mandei antes ali, uma prova social, uma pergunta... Sabe aquele funil do remarketing? Sempre ali voltando na dor e no problema do lead? Hum. Então, pra reativar a emoção, porque o lead compra na emoção, né? Então, se você tá muito tempo sem conversar com ele, por exemplo, e você só manda uma oferta, acontece isso dele, só visualizar e não responder. E eu vi várias pessoas falando, nossa, mandei tantas, pra tantas pessoas ali, a oferta dos pais, não fiz nenhuma venda. Mas pode ser, pelo tempo que você ficou sem conversar, sem mandar uma prova social, sem perguntar como que ela tá, como que tá a dor e tal, pra voltar na dor e no problema, a pessoa, a gente falou ali de frio, né? Ela não tem tanto interesse mais ali. Então, ela vai receber só mais uma mensagem. Entendeu? Então, seria sempre interessante quando você vai mandar um remarketing, quando você vai mandar uma oferta, por exemplo, e não precisa esperar datas específicas pra fazer. Você pode colocar oferta da sexta-feira, oferta do sábado, sabe? Oferta relâmpago. Então, você pode sempre criar na semana um dia da semana, por exemplo, no sábado ou na sexta, né? Olha, como hoje é o último dia da semana, né? A gente tá com alguns estoques limitados, então a oferta hoje é reduzida. Então, você consegue comprar três e levar mais três. Entendeu? Você pode criar uma oferta toda sexta-feira. E aí, entendeu? Antes da sexta-feira, tipo na quinta, você vai conversar com ela falando da dor dela. Mas esses leads aí, eu não falo nem o do oculares, né? Porque eu tenho mais a base de dados ali que eu converso. Manda um figurinho de bom dia, boa semana, pra aqueles que já compraram. Então, eu já tenho já... Então, aqueles que foram ficando no interior lá, foi quando eu tava testando ainda o criativo. Enfim, aqueles ali realmente veio bastante curioso. Mas eu mandei alguns também do ArtCure, né? Então, assim, já é pessoas que, tipo, eu tava já... Eu mando sempre uma figurinha, entendeu? Isso, pra manter contato. É, eu sempre mando, assim, eu fui uma figurinha de bom dia, final de semana também, ou final de semana. Então, eu sempre tô mantendo um contato, assim. Mas mesmo assim, com o Remarket... Com o Remarket não, que é essa promoção que eu mandei do Dia dos Pais. É muito... Alguns respondeu, falou, olha, eu tenho interesse, mas agora eu não tenho dinheiro. Aí, né, as pessoas falam assim, ah, vou comprar depois. Ah, mas essa promoção só vai até o dia 15. Não, não tem problema, depois eu compro num valor normal mesmo. Então, assim, alguns até eu entendo que geralmente mesmo não ia ter dinheiro pra comprar, né? Aham. Mas essa estratégia que você tá falando aí de antes de fazer, também pode ser um final de semana, eu achei muito legal. Sim, eu passo direto. Aham. Eu não preciso esperar data específica, entendeu? Você faz ali um criativozinho, oferta da cesta. Oferta relâmpago da cesta, por exemplo. E aí você oferece ou um mais um, né, aquele dois, ou o dois, né, compra dois e leva dois, que a oferta é em dobro. Olha, e manda sempre um audiozinho antes, entendeu? Só que antes de você fazer essa oferta na sexta, na quinta, por exemplo, você manda uma mensagem ali. Tipo, na quarta você manda uma figurinha. Na quinta, você pode pegar e mandar pra ela ali, ali no funil de Remarket, tem ali aquela frasezinha ali, como que você tá sentindo, como que você tá, não sei o quê. Pode até mandar um áudio, entendeu? Ana Maria, como que você tá, tudo bem e tal? Pra iniciar uma conversa ali perguntada, né, como que ela tá, o que que ela tá sentindo e tal. E aí, na sexta, você manda essa oferta, entendeu? E aí você fala, olha, como aqui hoje é sexta-feira, então a gente tem alguns estoques limitados aqui e a gente consegue uma oferta em dobro aqui, né, você compra dois e leva mais dois por 297. Então, você tava numa lista exclusiva, que eu coloquei você nessa lista exclusiva, e só pessoas nessa lista exclusiva que recebem essas ofertas exclusivas, entendeu? E aí você manda a oferta. Mas antes, falando da dor e do problema dela, pra aquecer novamente, esquentar, né, o Lidia ali novamente. Pra ele ficar com o desejo de comprar, entendeu? Pra ele resolver o problema dele. Aí depois você vem com essa oferta. Entendi. É. Entendeu? Olha, eu posso ir mostrando. Olha, é vários. Olha, eu posso ir mostrando pra vocês na prática aqui, igual eu tô fazendo, entendeu? Porque eu uso aqueles funil, né? Eu uso aqueles funil ali, pra os primeiros remarks, só que assim, até a gente pegar ali mesmo a manha de como faz, você faz a venda e faz o funil também, leva um pouquinho, porque a gente fica meio atrapalhado mesmo, né? Sim, é, fica. E até também, por exemplo, você tá entendendo o público, você tá entendendo ali, né, como que... Qual que é trabalhar com aquele público, né? O remarketing, o que que funciona ou não pra esse público, entendeu? Então tem o funil de remarketing ali que eu utilizo aqui. Mas sempre, né, você pode personalizar. Não precisa seguir aquele padrão, entendeu? Você pega ali, pra você ter uma ideia do que que você vai falar, do que que você pode falar. Mas é sempre interessante você colocar um toque a mais seu, entendeu? Faz uma coisa diferente que você pensaria, nossa, eu vou pegar essa mensagem aqui e eu vou fazer desse jeito aqui, que eu acho que vai ficar melhor, entendeu? Entendi. Fuja do padrão, né? Assim como criativo também. Foge do padrão, né? Pensa fora da caixa, que é o clichê que todo mundo fala, né? Pensa diferente do que tá todo mundo pensando. Você vai conseguir se destacar. Assim é no remarketing também. Porque imagina, se tá todo mundo mandando a oferta dos pais. Igualzinho. Só manda uma artezinha e tal. Tá todo mundo. Imagina que, assim como ela tem o seu contato ali, ela atende várias outras pessoas que ela também clicou no anúncio. Então ela recebeu várias mensagens no dia dos pais. Entendeu? Então se você manda antes uma mensagenzinha pra conversar com elas, né? Sempre, ó, empatia. Você coloca no lugar do outro, né? Que você tá ali pra ajudar. A gente tá se preocupando com ela, né? A gente quer ajudar ela a resolver o problema dela. Então sempre, antes de mandar uma oferta, sempre fala ali, por exemplo, ali, né? Toca na dor, no problema dela, que tá ali e tal. Começa a iniciar uma conversa, entendeu? Entendi. E aí, depois você manda a oferta. E não precisa esperar a data, né? Coloca toda sexta-feira ali, ó. Oferta da sexta, oferta da segunda. Não, é verdade. Pior que é, não é verdade. Sim! Olha, não precisa... Igual, por exemplo, agora passou o dia dos pais. Qual que é o outro feriado agora? Ixi, nem sei. Nem sei. Então, coloca o feriado aí na sua. Eu sei quando é feriado e quando eu olho no... Quando eu vou olhar na feriada. Então, coloca o feriado aí na sua também, ó. Aferta da sexta, né? Olha, como hoje é sexta-feira, tem uns lots ali limitados e tal. Manda um áudiozinho personalizado. Pra ela, fala que ela tá numa lista exclusiva. Que só ela, né? Poucas pessoas estão nessa lista, que tá recebendo essa oferta. Só que essa oferta é por tempo limitado. Ou enquanto acabou o estoque. Então, não tem como você segurar por muito tempo. Que é escassez, urgência, entendeu? Uhum, entendi. Odai, agora voltando ao assunto lá, né? Eu tava com vários... Acho que foi na quarta ou foi na quinta-feira que você falou que era pra me mudar, assim. Deixar só dois em CBO e que depois vai otimizando, né? Sim. E aí, eu deixei. O que aconteceu? É... Na sexta... No sábado, eu fui deixando, né? Eu tenho uma que tá ativa desde o dia 10. E o outro que ativou no dia 11. Então, eu tô com esses dois. Só que mesmo assim, eu tô achando que tá um pouquinho... Tá um e pouquinho... Um e... Não, tá dois e... Se eu coloco no máximo, dois e vinte e seis, dois e trinta e seis, sabe? Esses dois. Sim. Aí, quando foi... Eu tava com essas duas em CBO, eu tava com vinte reais e dezoito. Aham. Só que no sábado, é... Nossa, no sábado eu tava muito ruim. Eu tava pagando três e pouco no lead. Aí, ficou mais caro. E aí, o que eu fiz? Só que eu fui burra, né? Que era pra eu ter já reduzido o custo logo quando eu vi, né? E aí, eu fui deixando. Enfim, mas tá bom. Aí, quando foi umas onze horas, eu diminui o custo. Eu tava de vinte e dezoito, eu diminui menos trinta por cento. Então, tá agora quatorze... Deixa eu mostrar aqui. Acho que tá doze. Acho que tá quatorze e pouco. Uma coisa assim. E aí, eu deixei esses dois, né? De CBO com esse trinta por cento que eu diminui, né? Sim. Só que mesmo assim, eu atendo, né? Tá chegando os leads aí. Chega no máximo de seis, cinco em cada um. Só que mesmo assim, ele está chegando, ele vai até o funil, sabe? Mas aí, não compra. Claro, alguns falam, ah, eu vou deixar pro mês que vem. Outros falam, ah, eu vou comprar no final do mês. Só que mesmo assim, não é porque eu já tô... Meu orçamento já tá indo tudo, já. Já tá indo tudo. Os que eu tinha, que eu fiz a venda do oculares, os mil e pouco já tá indo tudo embora. Né? Então, assim, eu não estou conseguindo fazer venda no dia. E antes eu conseguia. Tipo, chegava assim, quando a campanha estava ativa. Não sei se você lembra. Eu conseguia fazer. Sim. Chegava o lead e você já vendia, né? Sim, chegava e já vendia. Tipo, na mesma semana eu vendia duas... Fazia duas vendas, enfim. Só que agora eu não tô conseguindo. Só que o lead, alguns que chegam, ele tá... Ele desce o funil, entendeu? Sim. E assim, eu tô usando mesmo o funil que você passou. Eu exportei lá no My Lead, só que eu tô usando a minha voz. Eu regravei de novo, né? Eu fui pegando ali, eu modifiquei algumas coisas. Eu fui pegando ali e fui gravando a minha voz. Né? Então, assim, na verdade eu não sei mais o que fazer. Porque eu tô querendo deixar de mão. Porque eu já tô estressada. Não. Olha, o que você pode fazer? Você pode pegar uma dessas campanhas que tá com custo mais alto, pode parar ela. Ó, quer que eu te mostre aqui, Dai? Sim. Pode compartilhar. E aí, o que a gente pode fazer? A gente vai agora... Você tá com duas campanhas, a gente vai deixar só uma. Entendeu? Pra não comprometer muito o seu orçamento ali. Pra você ter mais tempo ainda de campanha. Pra sempre chegar ali de novo. Tá bom o custo, né? Das duas. Tá um e... Sim, mas aí quando eu coloco em máximo, que ele tá dois e pouco, entendeu? Você falou que pra você ver ali quanto que tá saindo o custo, você tem que colocar no máximo, né? É, você sempre olha nos últimos três dias, né? Dia a dia e coloca no máximo. Que aí, no máximo, a otimização dele tá, então, a cada dois reais e pouquinho gasto, ele tá te trazendo um lead. Basicamente isso. Ó. Ó, no máximo. Pronto. A cada dois reais e vinte e oito gastos, ele tá te trazendo um lead. Então, já chegou pra você, desse período que essa campanha tá ativa, chegou pra você quarenta leads de um e trinta do outro. Então, já chegou setenta leads. Uhum. Setenta. Então, é um absurdo, né? Daí, chegar tudo isso e você não conseguir fazer uma venda. Não, mas olha só. Deixa eu te falar. Uma taxa média de atendimento, assim, pra lead, a cada trinta, trinta e cinco, quarenta leads uma venda. Hum. Praticamente isso. Isso aí é pra todo mundo. É uma média alta. Acontece de chegar a cinco ou dez leads fazer venda? Sim. Acontece. Só que, nessa quantidade de leads que tá aí, né? Pegando essa média, né? A cada trinta, trinta e cinco ali, você teria feito duas vendas. Uhum. Por exemplo, você pode fazer duas vendas que tá dentro dessa média. Entendeu? Uhum. Só que aqui, né? Sabendo, né? De, por exemplo, se você tá pagando dois reais por lead e eu preciso, né? De quarenta leads pra fazer uma venda. Jogando bem alto mesmo, tá? Bem alto. Pra você ficar assim. Porque isso a gente tem que trabalhar com taxa e com média alta. Senão a gente fica pensando, nossa, o meu tá horrível, né? Não. Uhum. Não tá. Essa é a média geral, geral, de todo mundo que trabalha com WhatsApp. A gente consegue ir melhorando a taxa porque a gente vai trabalhando o remarketing, a gente vai melhorando o funil. Esse funil atualizado aqui, vou passar pra vocês. A gente sempre vai melhorando, né? O funil. O áudio que você tá mandando. Sempre tem alguma coisinha pra você melhorar o áudio. Eu sempre vou mudando os áudios. Eu sempre vou renovando. Isso. Então, aqui, ó, pensando nessa taxa, dois reais você tá pagando por cada lead. Eu preciso atender quarenta, então eu invisto oitenta pra fazer uma venda. Entendeu? Uma venda de comissão média, por exemplo, de cem, cem reais. Vamos arredondar. Então, você tá ganhando vinte reais. O lucro é pouquinho. Então, por isso, a gente, é interessante reduzir esse custo pra chegar às quarenta pessoas e você ter um lucro maior. Por quê? Se você tá pagando um real o custo por lead, então você investe agora quarenta e consegue fazer uma venda de cem, por exemplo, aí você tem sessenta de lucro. Entendeu? É basicamente isso. É o nosso CPA aqui no X1. Sabendo sempre dessas médias. O que que seria interessante você fazer aqui? Pra não comprometer muito o seu orçamento. Você tá com orçamento de vinte e quatro, né? Por dia aqui. O que que você pode fazer? Você pode tirar uma campanha dessa fora, vai ficar com uma campanha. Nessa campanha, você vai subir uma campanha pra melhorar o engajamento da sua publicação. Que foi o que eu mostrei ontem na Cal. É, adianta eu não assistir, não. Mas eu vou assistir. Sim. Olha lá. Aí, você... A minha... Mas o meu criativo, ele tá com bastante engajamento. Já está com trezentos e pouco engajamento. Já está com setenta e cinco compartilhamentos. Você acha que tem que fazer mais, né? Pra, no caso, abaixar ainda mais o custo? Sim. Você pode fazer? Aham. Pode. Mesmo ele estar no caso... Mas aí, no caso, eu posso fazer uma campanha de engajamento mesmo com esse criativo que já está rodando? Sim. E é com esse mesmo que a gente pega pra fazer. Aí você vai colocar... Aí você vai colocar... Já tá lá no YouTube? Já. Já tá lá. Aí, o que que você vai fazer? Você vai desativar uma, então você vai ficar com quatorze reais. Pra continuar a chegar ali pra você. Porque sempre tem que estar chegando ali. Aí, o que que a gente faz? A gente vai... Você vai subir essa campanha e colocar cinco reais. Deixa um dia só. Entendeu? Você pode fazer ela aqui agora e já publicar ela. Não precisa nem programar. Uhum. Isso vai fazer com que vai melhorar ainda mais o seu custo. Então, pode ser que essa máxima aqui, o seu custo hoje tá um e quarenta. Tá bom. Mas pode ser que você fazendo essa campanha vai melhorar a entrega do seu anúncio também. O Facebook vai entender que o anúncio vai ser relevante e tal. Vai melhorar o engajamento ainda mais da sua publicação. Então, se esse custo a gente consegue reduzir ele tá um e quarenta hoje. Se a gente reduz ele pra tipo noventa, um real. E você... Ele mantendo esse custo ali hoje, né? Amanhã, depois de amanhã. Essa média aqui, máxima, ela vai reduzir. Uhum. Então, vai chegar mais pessoas pra você com menos... Com o mesmo orçamento que você tá. Só que você vai tirar esse quatorze reais aqui pra não te comprometer. E a gente vai trabalhar no remarketing. Fazendo essa estratégia que eu passei pra você aqui. De feriado na sexta, feriado na segunda. Coloca ali a oferta da sexta, a oferta da segunda. Que a gente vai trabalhar esses leads aqui. Pra você conseguir fazer... Aqui, ó. Pegar o valor que você investiu. Você faz criativo daí quando você faz essas ofertas assim? Ou você só faz mesmo? Só escreve só? Você faz criativo? Sim. Você pode mandar um áudio. Pode mandar um textinho escrevendo. Ou pode fazer um criativo também. Uhum. Mas não é obrigatório. Você pode testar. Entendeu? Se você manda ali... Você mandar ali o criativo. Ou mandar só um textinho. Um áudio, né? E depois um textinho ali explicando aquela oferta que você já explicou no áudio. Entendeu? Pra pessoa ouvir e depois ver também ali. Entendi. E a gente vai trabalhar essa estratégia do remarketing. Pra trabalhar esses setenta leads que chegou aí. Que aí você vai reduzir o seu orçamento do dia. Pra não comprometer o seu orçamento final. Entendeu? A gente vai melhorar aqui o custo. Fazendo essa estratégia de um dia pelo menos. De cinco reais. Pra gente melhorar esse custo aqui. Pra conversa iniciada. Pra chegar mais pessoas pra você. E a gente vai trabalhar essa estratégia do remarketing. Só que antes de fazer essa oferta. Você pode fazer aquela sequência. Na quarta, por exemplo. Amanhã. Você vai mandar uma mensagem perguntando da dor. Como que ela tá e tal. Pra iniciar uma conversa. Entendeu? E sempre volta lá pra ver o que ela te falou que ela tem e tal. E sempre fala ali do que ela te falou. Chama pelo nome. Se já tem o nome ali. Se ela já te falou o nome. Sempre. Na quinta, né. Você pode fazer isso na quarta. Já vai conversar daquilo ali. Na quinta ali. Você pode mandar pra ela, né. Uma outra mensagenzinha. Uma figurinha de bom dia e tal. Na sexta. Você pode mandar essa oferta. Oferta da sexta. Oferta da quinta. Entendeu? Odai. Quando você fala assim. Que você vai perguntar da dor e tal. E a pessoa fala tudo novamente o que ela tem. Você inicia novamente o atendimento? É isso? Não. Aí eu não inicio tudo, não. Aí eu já vou conversando só na dor dela. Nossa, dona Maria. Olha, pelo que a senhora tá relatando, essa informação tá muito profunda. Se a senhora não tratar, é perigoso. Olha, eu conheço várias pessoas. Né? Vários conhecidos aqui que não trataram. E perderam o emprego. Você viu ali o áudio que eu coloquei, né? Você pode utilizar aquilo ali. Olha, perderam. Não, não. Olha, você sempre coloca assim, ó. Eu conheço. Eu tenho conhecidos. Entendeu? Uhum. Tipo, e aí você vai começar. Você vai na conversa. Olha, o que que tá... Por que que hoje você não conseguiria fazer o pedido? Porque vai entrar no assunto ali. Até nesse dia. Entendeu? Quando você começa falando ali da dor, do problema. Mas primeiro você pergunta e deixa o Lidio falar. Deixa ele falar. Porque ele vai... Nossa, dona Maria. Eu imagino, né? Eu não sei como que a senhora tá sentindo. Como que tá passando. Mas eu imagino, dona Maria. Que não é fácil. E muitas vezes, dona Maria, né? Os médicos receitam antidepressivo. Porque fala que é coisa da cabeça. Mas não é. Eu sei que a senhora tá sentindo. Não, apesar que eu sei mesmo, né? Porque eu também tenho fibromialgia. Nossa, olha. Isso. Eu tenho todas as dores. Melhorou bastante. Porque eu tomo... Eu tava tomando o cúrcume, né? Agora eu comprei o Articure, né? Já tenho... Já comprei o Articure. E assim, eu tomando o tratamento. E o meu marido fazendo massagem. Todas as noites com a pomada. Que eu não fico sem o bálsamo bengue, sabe? Melhorou bastante. Então, eu sei realmente o que elas passam. Porque eu também... E é isso. Olha. É, e você, né? Você mesmo. Você consegue falar por experiência. Mas, entendeu? E você coloca, olha... Mas eu não gosto muito de falar de mim. Porque as pessoas vão achar que a gente tá querendo entender. Eu já ia te falar. Eu já ia te falar. Então, por isso que eu nem falo. Isso. Mas você fala da sua experiência. E você vai falando que é de um conhecido. Entendeu? Entendi. Porque aí você vai falar com propriedade. Mas não fala de você. Você vai falar assim. Ah, tá falando isso só pra me vender. É, não. Nem falo. Porque... Entendeu? Eu já pensei justamente isso. Por isso que eu nem toco no assunto. Quando ela fala o que sente, eu falo. Eu teve uma vez. Eu tava até falando com o meu marido. Eu tava conversando com a dona Maria, né? Porque o pessoal pode ter o nome de Maria, né? Misericórdia. Uns 80 pessoas só chamam a Maria. Uhum. No meu contato. Aí, daí. Ela falando das dores. Nossa, minha filha, eu tô assim. Eu não aguento de dor. Eu vou dormir com dor. Acordo com dor. E eu aqui pensando. Falando no pensamento. É, dona Maria, eu tô igualzinha a senhora. Isso. Mas aí você usa como uma conhecida. Entendeu? Mas você vai falar da sua experiência. Da sua propriedade. Que você tá fazendo tratamento. Você sabe que tá sendo bom pra você. Mas você coloca como uma conhecida. Olha. Inclusive, tem uma conhecida minha. Ô, dona Maria. Que ela sofria, né? Com as dores, assim, bem parecido com a senhora. Tá bom? E ela começou o tratamento. Ela não conseguia dormir. Ela sentia isso, isso e isso e tal. E ela, né? Não conseguia trabalhar. É o seu caso, né? Ela não conseguia trabalhar, dona Maria. Ela perdeu. Ela teve que parar de trabalhar. Porque ela não tava dando conta, né? Era muita dor. E tal. Então, você coloca isso. Sempre como uma conhecida, entendeu? Sempre você vai falar assim. Porque aí você vai saber realmente a objeção. Ah, porque hoje eu não tenho dinheiro. Entendi, dona Maria. Mas a gente, né? Principalmente nós, mulheres. A gente sempre deixa a gente pra segundo plano, né? A gente não deixa a nossa saúde, o nosso cuidado. Porque a gente sempre se preocupa com os outros, né? Com a família. Mas chega uma hora, dona Maria, que a gente tem que pensar a gente em primeiro lugar. E cuidar da nossa saúde. Eu tô vendo como que a senhora tá sofrendo. Eu tô vendo como que a senhora tá sentindo, né? Fazer coisas simples do dia a dia, né? Um almoço em família. Um restaurante que você vai subir escada e você não consegue subir escada porque dói a perna. Você relaxa de cliente, tá? Isso é verdade. Não, mas é verdade mesmo. Eu sinto muito pernas. Hoje mesmo, meu marido antes de sair, ele me deu massagem pra minhas pernas. Porque eu não tava aguentando de donar as pernas. Então, você utiliza isso tudo. Você utiliza isso tudo. Olha, dona Maria, imagina. Um almoço de domingo, né? A dona Vera, que eu tava conversando com ela, ela falou que no domingo, né? Os filhos foram na casa dela e eles foram sair pra almoçar. E o restaurante era no segundo andar. Ela não conseguiu subir. Os netos chamando, vem vó, vem vó. E ela não conseguiu subir. Porque ela tava até com a muleta pra poder ajudar ela a segurar de tanta dor que ela tava. Então, ela teve que ficar embaixo. Todo mundo almoçou e tal. E ela teve que voltar. Ah, isso é muito frustrante. Ela falou comigo. Isso é muito frustrante não poder degustar, né? De um simples almoço em família porque o restaurante era no segundo andar. Então, você pega a coisa do dia a dia, né? De relato de cliente. Relato real. Pega o seu relato mesmo que você já viveu, já vivenciou. Que você passa ali também. Agora tá melhorando, né? Com o tratamento. Mas você pode colocar, olha, tem conhecidas, isso, isso. Você vai trabalhar o emocional do lead. Dona Maria, chega uma hora que a gente tem que se colocar em primeiro lugar, Dona Maria. Então, a gente tem que, olha, se a senhora deixar pra amanhã, vai sempre deixando pra amanhã, pra amanhã, pra amanhã. Essa inflamação vai aumentar, ela tende a aumentar. E daqui a pouco vai atrapalhar, né? Já tá atrapalhando a senhora a fazer tarefa simples do dia a dia, não é verdade? Entendeu? É, porque não é fácil, não. Eu, justamente, não faço quase nada em casa. Ontem mesmo, passar um pano em casa, quando eu terminei, já não tava aguentando mais. Porque eu também tenho cervicalgia, né? Então, assim, é muito difícil mesmo. Sim. É muito difícil. Então, você pode utilizar isso tudo. Quando você vai trabalhar tanto no seu funil, tanto no remarketing, antes de fazer uma oferta, entendeu? Dona Maria, por que que hoje a senhora não conseguiria fazer o pedido, né? O que que... Qual que seria, né, hoje? Ah, porque eu não tenho dinheiro hoje. Dona Maria, eu entendo, né? A senhora, né? A gente passa, né, por momentos financeiros, também, eu também e tal. Mas, Dona Maria, se a senhora deixar pra amanhã, né, pode piorar a sua inflamação. Não tem ninguém que tenha um cartão que possa te emprestar. Ou a gente pode fazer um cadastro aqui. Eu coloco a data do vencimento pra depois de amanhã, ou pra um dia que seja interessante pra senhora. Então, você vai conversando. Você vai trabalhar naquela objeção. E uma dica que eu dou pra vocês, também, tanto, né, na ligação ali, você fazer ali na hora que o lead tá chegando. Se o lead não aceita o que você tá fazendo pelo WhatsApp, liga pra fazer o fechamento. Esse remarketing, por exemplo, você pode ligar. Uhum. Entendeu? E aí, você manda ali, perguntando pra ela e tal ali. E no dia que você for fazer a oferta, você liga. Porque aí, você consegue pegar o lead na emoção. Você vai conversar ali, né, oito, dez minutinhos. E você vai fazer a venda, né, no remarche ali, na ligação. Uhum. Tá dando muito bom. Tô fazendo ligação também pra fechamento. Uhum. Não sabia. Então, você pode pegar esses leads que tá aí, ó. Aí, o que você faz na campanha? Para uma. Sobe uma campanha pra melhorar um pouquinho mais. Eu já paro um aqui, né, Dai? Eu já... Ótimo. Eu vou parar, eu já paro um aqui. E aí, eu vou deixar só uma com esse valor de... Com esse orçamento de 14, né? Sim. Pra não parar de chegar ali pra você e você não comprometer o seu orçamento final. Aí, você pode já subir uma campanha. Olha cá o que a gente fez ontem ali. Existindo. Sobe uma campanha daquela. Com cinco reais mesmo, deixa. Já pode ativar na hora já, tá bom? Uhum. Já deixa. E aí, você já para ela amanhã. Deixa um dia só. Só pra você ver como que vai ficar o custo. E trabalha esse remarketing aí. Uhum. Fazendo essas estratégias que eu passei pra você. Mas você me chama também que eu te ajudo. Tem várias estratégias. Tá bom. O Dai, é... É o seguinte. Aí, depois eu vou... Depois que eu vou aumentar novamente o orçamento aqui da campanha, né? Sim. Porque agora você precisa fazer venda. Entendeu? Então, agora você precisa trabalhar forte o seu remarketing. Né? Então, você vai pegar, fazer ligação pra fazer o remarketing, fazer fechamento. Entendeu? Vai mandar mensagem ali em contato com o lead. Dois em dois dias. Você tem que estar ali. Então, a gente vai trabalhar forte no remarketing. Pra você fazer essas, pelo menos, duas vendas aqui. Desses 70 leads que chegaram pra você. Que a gente consegue fazer. Então, a gente trabalha forte esse remarketing. Pra você ficar no lucro, né? Porque aí você tá ficando já apertado aqui. Já vai ficar no lucro, mas vai ficar bem pouquinho. Então, a gente consegue fazer até mais vendas, tá? Mas ali colocando em meta, pelo menos duas. Pra você pagar o investimento. Desses últimos dias que você tá com essa campanha. Que não saiu venda ainda. E a gente faz mais vendas também. Pra poder ficar ainda mais no lucro. E aí, depois a gente começa a aumentar novamente. Tá. Tá? Então, vamos trabalhar forte o remarketing. É, eu já vou fazer isso hoje já. Isso. Vamos colocar a oferta da sexta. A oferta da segunda. Vamos colocar. E vamos ligar. Liga pra fazer o fechamento ali. É, eu antes tava ligando bastante, sabe? Daí, depois dessa ferramenta aí. Eu tô um pouco preguiçosa. Eu só quero aprender. Eu só quero aprender. Mas é que assim. Eu antes... Não é também por causa muito da ferramenta, não. É porque a maioria dos meus leads aqui. Eles não aceitam. Eles não aceitam ligação. Ah, não. Pode conversar por aqui mesmo. Sim. Então, assim. Por isso que eu tava também já conversando por aqui. Agora, não. Teve uma que na sexta-feira falou. Ah, eu quero que você me ligue e tal. Eu liguei pra ela. Quando pede, assim, né? Ou então, tem vezes que... Várias vezes, assim, eu já pergunto, né? A senhora quer continuar o atendimento aqui mesmo pelo WhatsApp? Eu prefiro que eu te ligo, né? Sim. Então, 90%. 90%. Eles falam. Ah, não. Pode continuar aqui mesmo. Então, por isso que eu nem... Sim. Só que aí, por exemplo. Aqui, você tá vendo aqui, né? A minha também tá automática ali e tal, mas o robô, você viu que ele não escuta os áudios, né? E nem lê o texto. Ele vai seguindo a sequência. Então, essa dica que eu dou pra vocês. Chegou no final do funil, liga. Liga. Mesmo que passou o funil todinho ali no WhatsApp, liga pra fazer o fechamento. Entendeu? Ou então, no remaste também, liga. Chegou no final ali no fechamento, passou a oferta e tal, já liga. Tá bom. Você vai ver como sua taxa de conversão vai aumentar. Eu vou trabalhar, vou estudar isso daí tudo aí pra mim já colocar em prática. Sim. Ó, e me chama também, que eu vou passando... Eu vou sempre passando várias estratégias pra vocês. Você tá bem ocupadona aí, né, Dai? Aí eu não gosto de estar incomodando, assim, não. Não, não me incomoda, não, menina. Às vezes demora um pouquinho. Eu só começo assim pra assistir na aula e tiro minhas dúvidas na aula, porque eu sei que é puxado, né? Muita gente tá com trocentos grupos aí, já. Às vezes demora um pouquinho, mas eu... Mas eu chego lá. Tá bom, então, Dai. Brigadão, viu? Por nada. Tchau. Tchau. Deixa eu ver aqui agora a... Tá, usuário. Usuário. Pode ativar o seu microfone. Deixa eu ver quem que é. Usuário. Será que é a Geni? Aqui, pra mim, tá aparecendo já ativo o microfone, mas não tá saindo som. Deixa eu ver quem que é. Qual é o robô? Silvana, eu utilizo o AVOX, que é 100% automático, e utiliza a MyLeads, que é semi-automática. Essas duas que eu mostrei aqui pra vocês. Tá? Oi, Geni! É você! Não tá saindo o seu som, Geni. Ah, a gente vai testar isso hoje. Não sai o seu som, né? Aqui no... Ai, tá pra mim aqui, tá já com o microfone ativado, mas não te escuto. Hoje eu vou criar um link aqui e vou te mandar pra gente testar o som, tá? Pra gente ver o que que tá acontecendo aqui no seu... Você utiliza microfone? Fone? Deixa eu ver aqui. Porque pode ser o... Quando você entra no Zoom, tem que ali ativar, né? O microfone junto, o áudio, né? Junto com o microfone, pra poder sair aqui no... Tá ligado. Mas aqui, ó... Pra mim aqui também, tá aparecendo aqui, ó... É... Que já tá ativo o seu microfone. Porém, não tá saindo som... Eu vou... Eu vou criar um link aqui depois pra te mandar... Pra gente poder... Testar, ver o que que tá acontecendo, tá? E aí você vai compartilhar a tela... Pra mim ver o que que tá acontecendo aqui com o seu microfone. Tá bom? Então daqui a pouco eu te chamo, tá? Então, tá joia. Deixa eu chamar o Ed. Ok. Ed, tá me ouvindo o Ed? Pode ativar o seu microfone. Oi. Oi, Ed. Tudo jóia? Tudo ótimo. Bom dia. Bom dia. E queria... O Dai, você consegue... Você pode analisar a minha campanha? Ou você acha que é melhor no privado? O que que você acha? Sim, pode. Pode sim. Pode compartilhar a tela. Vamos embora. Ela já tá com quantos dias? Ah, já tá... Já tá com... Acho que uns quatro dias já. É. E você tá testando criativo, né? Isso. Ou você já tá testando público? Não, já tô... Ainda tô no criativo. Ainda tô no... No teste criativo. Sim. Tá. Então, você tá com dois conjuntos ativos. Um conjunto tá com vídeo, o outro tá com foto? Isso. Sabe por quê? Eu assistindo a aula dos meninos à noite, eles sugeriram fazer isso. Deixar um conjunto de foto e um conjunto de vídeo separado. Entendi. É. Tem várias estratégias pra gente testar criativo. Por exemplo, eu gosto de testar mais de um criativo dentro do conjunto, que é exatamente pra não gastar no criativo que o Facebook identifica que não vai me trazer resultado. Pode acontecer dele gastar no outro, mas mesmo assim eu já tô validando o anúncio. Do que, por exemplo, se eu coloco um criativo diferente em cada conjunto e coloco tipo 10 reais, coloco 5 conjuntos. 5 conjuntos de 10 reais e coloco 5 criativos diferentes. Pode ser que um criativo em um conjunto vai me trazer tipo 5 pessoas e eu vou pagar 2 reais nele, mas os outros 4 não vai me trazer ninguém. Eu vou até investido também tipo 40 reais ali. Entendeu? Acontece. Então, eu prefiro, né, colocar ali mais de um criativo, eu coloco imagem ou vídeo, mas a gente pode fazer separado também pra poder entender ali. Você vê que o CPM do vídeo é um pouquinho mais caro. Pode ser. Mas depende também da sua copy, né, do seu texto principal. Por exemplo, eu tô com vídeo, meu CPM tá 15 reais. Então, depende muito ali, né, do criativo, da comunicação dele, do público. Então, depende muito aqui com essas métricas secundárias. Nesse caso aqui, né, então você tá com criativo diferente no conjunto 1 e criativo diferente no conjunto 2. Você tá com um só ou mais de um? É, um só. Um só. Tá. Então, aqui, você tá com um, ó. Esse aqui, o que tá mais baratinho é 4,27, né? Tá. Isso. Aqui você tava com mais de um, né? Aí depois você foi pausando. Entendi. Isso. Que é basicamente assim, ó. Quando a gente tá fazendo um CBO, o orçamento é aqui na campanha. Então, o Facebook pega o orçamento daqui da campanha e distribui no conjunto, que ele identifica que vai te trazer um resultado melhor. Ele joga mais orçamento. Basicamente isso. Quando a gente coloca, né, mais de um criativo dentro do anúncio, é basicamente um CBO no conjunto pro anúncio. Por quê? Ele vai pegar o orçamento que tá no conjunto, que é o ABO, e ele vai pegar, tipo, 10 reais. Ele vai distribuir se você tá com dois criativos. Não necessariamente cada criativo gasta 5 reais. Mas ele vai jogar mais orçamento que ele identificar que vai te trazer um resultado melhor. Acontece dele jogar mais orçamento e não ter mensagem iniciada? Acontece. Entendeu? Mas você tá jogando ali, você já tá validando o anúncio. Já tá te chegando o lead. Então, nesse caso aqui, com essas métricas aqui, ó, coloca aqui de hoje, pra gente ver, que você colocou no máximo, né? Sempre a gente olha os últimos dois dias de campanha. Aqui, ó, onde tá este mês. Tô procurando. Aqui em cima aqui. Ah, aqui, aqui. Eu sempre gosto de testar assim, ó, campanha de criativo. Por exemplo, uma campanha, pelo menos dois conjuntos, duas fatias daquele público, né, com a mesma idade. E dentro de cada conjunto, pelo menos dois criativos totalmente diferentes. É a estrutura de criativo que a gente testa. Então, você pode colocar, tipo, um criativo com prova social, um criativo com gatilho de curiosidade, entendeu? Um criativo, uma mini VSL. Então, são estruturas diferentes. É isso que a gente testa. Validou a estrutura, se o custo, né, tá até no máximo 2, 3 reais pra teste de criativo, é um valor aceitável. No máximo. Porque o criativo, eu gosto de deixar pelo menos 48 horas. Com esse valor de custo. Tá um valor, tipo, de 2 reais, né, 2 e pouquinho, eu faço uma variação de cor, pra baixar um pouquinho mais o custo. Porque pode ser que uma cor que você muda, o seu custo tá baixo ali. Então, se você consegue reduzir um pouquinho mais o custo, você já pega aquele D pra pegar o engajamento, que é o dark post. E a gente testa público. E aí, a gente testa a idade diferente. E nessa, pra reduzir, validou o público, né, pra reduzir ainda mais o custo, pode fazer a estratégia que eu passei ontem na Cal. De fazer uma campanha com engajamento na publicação, pra melhorar o engajamento dela. Isso tende a reduzir o seu custo, o conversa iniciada. Então, aqui, ó, nesse caso aqui, você colocou no dia 13 ao dia 15. Coloca aqui hoje, dia 15. Só hoje. É, pra gente ver como que tá. Hoje. Ué, não foi não. Pode colocar, tá vendo aqui, em períodos no cantinho? É, você pode selecionar. Ah, agora que eu vi, agora que eu vi, hoje. Isso. Ó, hoje tá 1,77, ó, a foto. O custo, né, que a nossa métrica primária tá boa. Hoje, chegou 3 pessoas, né, dessa imagem, e você tá pagando 1,77. Coloca ontem. E o CPM também tá bom, o CTR tá bom. Ontem. Pronto. Ontem ficou 3,45 e hoje, e o vídeo 6,69. Coloca dia 13. Dia 13? Uhum. Só o dia 13 ou a partir do dia 13? Só o dia 13. Pra gente ver se tá ganhando ou perdendo a otimização, entendeu? Pode clicar em atualizar. Só, é só atualizar? Não, aí você coloca aqui, ó, tá vendo? Aqui, seleciona o 13. 13. E atualizar. Tá. Foi, foi. Pronto. Aqui, a gente observa que esse conjunto, né, você não tá, o custo mais barato aí, tá 5, 4 reais. Hoje, estão em 77. Só que, como ela já tem ali mais dias rodando, coloca aqui no máximo. Máximo. Uhum. Máximo, ok, pronto. 4,36. O que que é a otimização desse conjunto aqui? Significa que a cada 4 reais e 36 centavos gastos, ele te traz um lead. Basicamente, isso daqui. Então, se você pega nos últimos 3 dias, é isso que tá acontecendo. Sempre tá terminando o dia ali com um custo de 4, 5 reais. Hoje, agora, estão em 77. Mas, se ela mantém os últimos 2 dias, tá com essa otimização de 4 reais, hoje, né, pode ser que vai terminar o dia agora, tipo, ele vai parar de chegar ali. Aí, quando você terminar o final do dia, ele vai tá com 4 reais de novo. Que é essa otimização que ele tá te falando aqui. Quando a gente coloca no período máximo. Então, nesse caso aqui, esse custo tá um pouco alto. Pra teste de criativo. O que que significa quando o custo tá alto? Que tá tendo pouco clique. Tá tendo poucas pessoas clicando, poucas pessoas interessadas, né? E ali, você tá tendo um custo mais alto. Então, tá chegando menos pessoas pra você com esse orçamento. Com esse orçamento de 20, tá chegando, em média, 5 pessoas no dia. Basicamente isso. Que é essa métrica que tá te falando. O que que você pode fazer? Né? O que que seria interessante você fazer? Você pode parar essas duas campanhas. Aqui, dos dois criativos aqui, você tá validando a estrutura. Certinho? Porque a estrutura tá aqui, o mais barato. Você tá validando a estrutura. Você não precisa começar do zero, fazer totalmente diferente. Mas você já pode pegar baseado nessa estrutura que você tá validando aqui. Que tá chegando um público qualificado. Tá chegando assim, tá rodando o seu funil. Você analisa também o perfil do público. Então, o que que você pode fazer? Pegar esse criativo, que tá o custo mais barato dos dois que você tá testando. E melhorar a comunicação dele. Como? Melhora a headline. Coloca algum elemento ali de imagem ali diferente. Né? Uma fotinha ali. Modifica. Mas pega essa mesma estrutura que você montou. E aí, o que que você pode fazer? Várias variações dessa estrutura. Se você quer continuar com essa estrutura aqui de um criativo em cada conjunto. Então, você pode pegar esse criativo que você tá validando. Melhora a comunicação dele pra ele chamar mais atenção. Porque o papel dele é chamar atenção. Então, ele tem que despertar a curiosidade no lead. Pra ele querer clicar e entrar em contato com você. Aqui, o CPM. O que que você pode fazer? Tá vendo? O CPM tá 15 reais. Aqui. Você pode pegar esse conjunto aqui e duplicar ele tipo duas vezes. Você tá com orçamento de 20 aqui. O que que seria até interessante você fazer? Você tá com 40 reais. Seria interessante fazer quatro conjuntos de 10 reais cada um. Dentro de cada conjunto, você pode colocar uma variação dessa estrutura que você tá validando. Qual variação? Variar o quê? Esse criativo de foto. Que tá o custo mais barato. Ah, tá. Aí eu faço essa variação ou na headline ou no criativo mesmo? No criativo ali. Na headline que tá no criativo. Entendeu? Tá. Ali, você vai pegar... Porque aqui a gente valida a estrutura, né? De criativo. Então, dos dois que você tá testando. Um tá chamando mais atenção do que o outro. Porém, ainda assim, o custo tá um pouquinho alto. Então, a gente precisa melhorar a comunicação. Despertar curiosidade. Despertar desejo do lead querer clicar e entrar em contato com você. Então, você pode fazer tanto variação de cor. Tanto mudar a headline. Entendeu? Mudar a copy também. A copy que tá ali. O textinho principal. Então, você pode fazer aqui, ó. Pegar esse conjunto. Duplicar ele quatro vezes. Esses dois aqui, você pode parar. Os quatro que você... É. Esses dois aqui, você pode parar. Não precisa parar agora. Porque... Você pode ali... Porque tem um que tá 1,77, né? Você pode até deixar ele ativo. A foto ativa e desativar o vídeo. O vídeo você pode parar. Tá. Você não ficar sem conjunto ativo, entendeu? Sim, sim. Tá. Hoje. E aí, você vai pegar... Pronto. Tá aqui. Esse aqui tá te trazendo esses leads hoje. Você vai pegar esse conjunto. Vai duplicar ele quatro vezes. Programa pra amanhã. A partir da meia-noite. E aí, você vai pegar essa estrutura que você tá validando. E vai fazer variações nela. Tá. Ele precisa chamar mais atenção. Aí, você pode colocar copy diferente. Pode colocar headline diferente. Cor diferente. Elementos ali dentro daquela estrutura de criativo diferente. Entendeu? E você coloca um em cada. Se você quer continuar com essa estrutura de um em cada conjunto ali. Tá. E aí, você coloca orçamento de 10. Coloca 9 um pouquinho ou 10 um pouquinho. Coloca um valor quebradinho. Então, pra ficar no total, 4. Então, eu faço mais 3 cópias. Pra ficar 4 de 10, certo? Não. Aqui, ó. Porque quando você tá colocando no máximo, ele tá 4 reais. Então, o conjunto não tá com... Não tem pessoas tão interessadas assim dentro desse conjunto. Então, nesse caso, você vai desativar esse também. E aqui, você vai duplicar ele 4 vezes. Ao invés de duplicar 3. Eu desativo ele, desativo ele, depois eu duplico ele 4 vezes e faço as alterações. É, você pode duplicar ele aqui, ó. Você pode vir aqui agora, duplicar ele 4 vezes. Esse foto? É. Duplicar aqui, ó. Duplicar. 4 vezes. Pronto. Duplicar. Campanha original. Vai aparecer aqui 4 conjuntos, ó. Aqui. Como já vai estar os 4 selecionados, tá vendo? Você pode vir no meio da telinha. No meio da telinha e já programar pra amanhã. Já pode vir na data e horário, ó. Aqui tá certinho. Orçamento. Orçamento. Pode colocar, tipo, 10 e 10. Isso. Programa pra amanhã. Aí, toda essa alteração que você tá fazendo aí, já tá fazendo os 4. Porque já tá os 4 selecionados, tá vendo? Ah, tá. Agora que eu vi. Prontinho. Aí, vamos ver a idade que você tá também? Você tá com qual idade? Pode descer? Pode descer. 42, tá. Pode até deixar essa idade aí. Pode colocar 44. A gente já testa até um público diferente também. Porque público diferente pode ser que esse criativo vai ser mais relevante pra esse outro público, entendeu? Pronto. Aí, agora, o que que a gente faz? Aí, pode deixar aqui também posicionamento manual, tá? Aqui, ó. Isso. Aí, pode desmarcar o Audience Network. Pode deixar feed no Facebook. Pode desmarcar o Instagram também. Aqui no feed. Clica pra ele abrir as opções. Aqui nessa setinha pra cima. Isso. Desmarca o Marketplace, vídeo. Deixa só o feed. Isso. Aí, pode descer. Pode descer. Isso. Desmarca. Que aí, você vai otimizar o seu orçamento somente lá no feed. Pode descer. Pode descer. Prontinho. Tudo desmarcado. Aí, o que que você vai fazer? Tá vendo que cada conjunto tá com três criativos dentro aqui? É. Você vai vir nesses três pontinhos na frente aqui, ó. E vai excluir dois e vai deixar um. Você vai fazer isso nos quatro, entendeu? Entendi. Eu tiro o ECN2 e vi e deixo só o foto. Isso. Isso mesmo. Aí, quando... Isso. Aí, você vai clicar no foto. Aí, você vai clicar no foto. Por exemplo. Clica em cima do nome dele. Aí, você vai ver que a telinha aqui vai mudar, ó. A telinha do meio. Mudou. Aí, você vai descer. Você vai na lixeirinha. Pra trocar, né? Pra trocar. Entendeu? Então, mas aí, eu teria que ter feito já as alterações no ozé. Isso. Né? É. Aí, você pode fazer as alterações. Depois, você vem aqui e só edita. Tá. A estrutura tá prontinha. Vou apagando logo esses aqui, então. Pra deixar só o... Isso. Porque aí, você vai pegar aquela estrutura ali que tá chamando a atenção. O que que você pode fazer? Eu vi ali que a foto do frasco tá bem grande. Você pode colocar a foto do frasco menorzinha. Sei. E colocar ali, tipo, dor. Ah, tá. Entendeu? Dor, solução e desejo. Ou dor e desejo. Ou solução e desejo. Entendeu? Tá. Então, você pode colocar a foto do frasco menorzinha. Tipo, anúncio sem cara de anúncio. Entendeu? Sei. Porque, pensa, ó. E ninguém entra lá no Facebook pra comprar, né? Por exemplo, você tá assim, ó. Ah, eu quero comprar uma camisa. Eu vou entrar no Facebook pra ver camisa. Não. Então, assim, pensa. O usuário, ele não entra lá no Facebook pra comprar. Então, faz um anúncio sem cara de anúncio. Tá. E aí, você coloca ali a foto do frasco um pouquinho menor. Eu coloco sempre a foto do frasco. Mas eu coloco menorzinha ali no cantinho. E aí, ali no meio, você vai pegar essa mesma estrutura que você tá trabalhando ali do criativo e vai montar uma estrutura diferente. Entendi. Tá, vou fazer isso. Tá bom. Certinho? Qualquer coisa me chama, tá? Obrigado. Por nada. Tchau. Deixa eu ver. Tem mais alguma perguntinha? Tá. Dá, mas troca o criativo sem desativar essa campanha? Sim, a gente troca no que duplicou. Entendeu? E ali, depois, ele vai desativar aquele outro conjunto ali que tá o custo alto. Mauro. Pode ativar o seu microfone, Mauro. Tá me ouvindo? Mauro? Oi, tá me ouvindo? Oi, tudo jóia? Olá, Ana. Tudo jóia? Tá te ouvindo? Maravilha. Eu tô montando aquela questão do WhatsApp 100% autônomo, né? E aí você comentou ontem que você tem um vídeo que você fez, uma das lives foi mostrando exatamente ele rodando. Só que eu não encontrei aonde estão esses vídeos lá no Drive. Eu só precisava disso. Pra ver ali o atendimento aqui na prática, o que eu fiz hoje? Isso, exatamente, exatamente. Tá no canal do YouTube Suporte Matheus Lopes, não tá no Drive, não. Ah, tá no canal do YouTube. Por isso que eu ia ficar louco. Lá no grupo, na descrição do grupo, tem alguns links ali, não tem? Certo. O último link, quando você clica, já vai direto pra essa playlist. Lives de ligação. Tá. Aí ele vai tá por tema. Aí vai ter assim, atendimento no WhatsApp. Atendimento por ligação. Eu fiz uma ligação ao vivo, fiz venda. Não, é, mas aí você falou, tá por atendimento no WhatsApp, né? É, aí você pode olhar nessa playlist, aí você vai ver lá, atendimento no WhatsApp. Aí eu mostro na prática aqui, atendimento aqui, com vendas e tal. Igual eu fiz hoje também. Não, maravilha, pode deixar. Eu vou dar uma olhada lá, porque aí eu vou montar, vou ver se eu consigo montar hoje ou a mais tarde da manhã e pôr pra rodar. Aí depois eu até passo pra vocês essa nova ferramenta, que ela tem um custo muito mais barato, né? do que a, pra quem quer, né, lógico, a 100% autônoma, né? Que é 400 reais, né, por mês, né, que vocês estão utilizando. É, a Box, ela tinha o plano de 197, mas eles tiraram, né? Não sei quando eles têm, se tem ali alguma agenda ali pra voltar e tal, né? É, então, essa que eu consegui é 147, é 149, mas eles estão com uma promoção por 99. Então, quer dizer, vale muito a pena, né, nesse sentido. Sim, se ela funcionar certinho ali, disparar as mensagens ali e tal, na sequência e tal. Isso, e ela aguarda, né? Ela aguarda, você tem duas formas de trabalhar. Você pode trabalhar como se fosse humanizado, né? Que assim, enquanto a pessoa não responder, fica parada a mensagem. Sim. Ou você pode trabalhar com um delay, né? Como se fosse um robozinho mesmo, né? Sim. Então, você marca o tempo lá e aí ele vai disparando até chegar no final da vida. Sim, que é igual a Box, né? Você viu ali, ela mandou ali, né? Mandou a mensagem, mas enquanto o lead não responde, aquela perguntinha, ela manda a próxima. Exatamente, exatamente. Então, é essa a ideia que eu quero, né? Pegar pra ficar mais humanizado ainda, né? Apesar de que não sou... Não vai ser eu que vou estar ali, né? Respondendo, mas a pessoa vai dar esse entendimento, né? Sim. Não, era só isso. Eu não tinha achado ontem, fiquei caçando igual um maluco. Eu falei, não é possível que eu não estou achando esse vídeo, né? Tá no YouTube. Tá no YouTube, por isso que eu não achava nunca. Tá no YouTube. É porque a gente, antes, a gente colocava no Drive, né? Sim. Só que aí depois o Matheus falou, ah, vou criar um canal e aí vai colocar todos os vídeos lá e aí fica fácil, né? Pra qualquer pessoa ali acessar. Não, eu nem pensei de olhar no canal. Eu, puta, eu já tô parado e nem pensei nisso. Mas maravilha. Não, tá lá. Certinho. Era só isso mesmo hoje. Tá ótimo. Obrigado, viu? Por nada. Qualquer coisa me chama, tá bom? Pode deixar. Obrigadão. Tchau, tchau. Nada. Tchau. Então, vou encerrar por aqui, viu, gente? Responde aqui as perguntinhas. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar também, tá? Pode me mandar aqui. Tem como escrever a ferramenta que você usa aqui? Tem como escrever a ferramenta que você usa aqui? Sim. Deixa eu ver. Silvan, Daniele, ó, eu utilizo a MyLeads e a Vox. Ó, essas duas aqui que eu utilizo, tá? Então, eu vou ficando por aqui até amanhã, tá bom? Às nove e até daqui a pouco no grupo. Qualquer tema vocês querem que eu aborde aqui novamente ou que aborde algum tema que eu ainda não abordei, vocês podem ficar à vontade para me pedir, tá bom? Que a gente vai falar aqui no início da CAU dos Temas e eu vou sempre mostrar na prática para vocês. Tela de computador, campanha, atendimento, tudo. Vou subir para vocês esses áudios atualizados desse funil, tá bom? Vou disponibilizar para vocês. Vou subir também o arquivo da MyLeads para quem já tem a MyLeads, então é só exportar. Pode utilizar tanto, né, o áudio antigo, tanto esses áudios aqui também, tá bom? Essa nova atualização do funil. E o Remarket também, vou colocar também os áudios de objeções. E o Remarket também, sempre atualizar ele ali para vocês também. Tudo que eu for atualizando aqui, eu vou atualizando lá para vocês, tá bom? Então, até amanhã às nove e até daqui a pouco no grupo. Tchau, gente!